Fundo eleitoral, o famoso fundão. Mas o que será que é isso? Pra que serve esse fundo eleitoral? O que ele financia? Quem ajuda? Quem não ajuda? Como as pessoas e os partidos roubam esse dinheiro? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e eu espero que você goste. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui e ative o sininho, faça o que você quiser, mas por favor, ajude esse canal a sobreviver. Muito se falou nas últimas semanas sobre o chamado fundão eleitoral, né? Então, foi aprovado um fundão de 6 bilhões pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro primeiro falou que ia vetar, depois disse que só ia vetar o excedente, que ia deixar 4 bilhões. Aí o pessoal do MBL e de outros movimentos lembraram que o fundo anterior era de 2 e que se ele vetasse tudo, o mínimo que ficaria era 800 milhões. E aí muita gente veio perguntar pra mim, Lucas, o que é o fundão eleitoral? Pra que ele serve? Como é que ele é dividido? E se eu for candidato, como é que eu consigo ter acesso a essa dinheirama pra fazer minha campanha? Primeiro, é preciso lembrar que até 2015 existia o financiamento empresarial, ou seja, as empresas podiam doar dinheiro para as campanhas eleitorais. E aí as empresas doavam praticamente sem limites para as campanhas, em especial as campanhas vencedoras, e como a Lava Jato depois mostrou, essas empresas doavam aqui e recebiam em favores dos políticos ali, seja com aprovação de emendas, seja com aprovação de obras, ou até medidas constitucionais para ganhar mais dinheiro. Mas aí o que a Lava Jato revelou, acabou com isso, e com a ajuda até do próprio Supremo, as doações empresariais, ou o financiamento empresarial privado nas campanhas eleitorais, foi extinto, acabou. E aí pra suprir essa demanda, pra ter dinheiro pras campanhas, foi criado o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é um dinheiro público pago com os nossos impostos, feitos pra financiar campanhas. O objetivo da história do fundo eleitoral é muito mais pra... O objetivo no papel, né? Muito mais pra ajudar candidatos que não tenham recursos, pra que eles possam ter recursos pra concorrer às eleições e competir em pé de igualdade com quem tem condições de financiar sua própria campanha, ou tem condições de ter doações físicas, né? Porque permaneceu ainda os modelos de doação física, né? Então, uma pessoa, um empresário, pode doar até um percentual da renda dele no ano, ali no imposto de renda. Permaneceu o autofinanciamento, onde o próprio candidato pode doar até 10% do teto da eleição, né? Então, se a eleição, o teto do cargo que ele tá disputando é 3 milhões, ele pode doar até 300 mil, por exemplo, mas essa parte da doação empresarial acabou e surgiu o fundo eleitoral pra suprir isso e ajudar quem não tinha dinheiro. O dinheiro do fundo eleitoral recolhido com os nossos impostos, ele é dividido entre os partidos, de acordo com o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Então, quanto mais deputados o partido tem, como o próprio PSL, como o próprio PT, mais dinheiro do fundo eleitoral esse partido recebe pra financiar campanhas. E quanto menos deputados, menos dinheiro esse partido recebe. Então, o dinheiro é dividido pros partidos. E aí que começa o problema do fundo eleitoral. Porque se você for pensar em 2020, quando o fundo eleitoral foi de mais ou menos 2 bilhões, 72% de todos os gastos de campanha vieram do fundo eleitoral. E apenas 28% de autofinanciamento, o candidato doando pra ele mesmo, ou de doações de pessoas físicas. Então, se a gente for pensar, hoje, sem a volta do modelo empresarial, ou sem outro qualquer modelo, não dá pra fazer campanha. O fundão é necessário. Mas os partidos deram o jeito, como eles sempre dão, de fraudar até o fundo eleitoral, que era pra ajudar quem não tinha dinheiro. Como? Apesar de algumas regras. Por exemplo, pra mulher, candidatas mulheres tem percentual do fundão, tem que ser obrigatório o partido a dar pra candidatas mulheres. O STF também determinou, assim como o tempo de TV, pra candidatos negros e pardos e etc. Os partidos dividem isso como eles bem entendem. Então, por exemplo, até na parte das candidatas mulheres, eles doam tudo pra uma só, que é parente, amiga do presidente do partido, de algum candidato, e aí eles cumprem a cota do fundo partidário pra mulher. Até a parte dos negros e pardos também no mesmo esquema. Os candidatos, tem candidato que ganha milhões de fundo eleitoral pra fazer sua campanha, tem candidato que não ganha nada, mas o pior é aquele que ganha fundo eleitoral, mas não leva. O que que acontece? Então, o diretório municipal, o diretório estadual, recebeu o dinheiro do fundo eleitoral, e ao invés dele pegar e dar pro candidato investir na campanha dele, contratar o que ele acha que deve ser contratado, cumprir a estratégia dele e tal, o que que o partido faz? O partido vai, fala pro candidato, eu vou ajudar na sua campanha, eu vou dar dinheiro pra sua campanha, aí o candidato fica todo feliz, filia no partido, acha que vai ganhar, chega na hora da campanha, o partido vai lá, compra mil santinhos que custam 50 reais, e lança uma nota de 2, 3, 4 mil reais por esses mil santinhos, e o cara, o candidato, sai na prestação de contas dele como se ele tivesse recebido 4 mil reais pra fazer a campanha dele, só em material, só que assim, esse material não custa isso, e o resto, o presidente do partido, em bolsa. E aí, o candidato, que não tinha dinheiro pra sua campanha, que precisava de dinheiro pra sua campanha, que tem uma lei, que tem um fundo específico pra ajudar, ele, que não tem dinheiro, que não tem candidato, que não tem amigos, porque, por exemplo, se você cancelar o fundo eleitoral, o grande perigo é que os candidatos que sejam mais ricos, porque tem condição de autofinanciar sua campanha, ou que tenham amigos ricos, que tenham condição de doar pra sua campanha, passou a sair muito na frente, mas mesmo com o fundo, já tem uma eleição prévia, que o dono do partido decide, que o presidente do partido decide, a ele dividir esse fundo, então ele dá mais dinheiro pra quem ele quer, ou acha que vai ser eleito, e menos dinheiro pra quem não vai, e de jeito nenhum a divisão, tá sendo da forma como deveria ser, como a lei tinha como objetivo, que era ajudar os candidatos com menos recursos, a competirem com aqueles que tinham mais recursos, e aí isso indigna muita gente, porque você paga impostos, impostos altíssimos, parte do dinheiro, uma parte considerável do dinheiro dos seus impostos, vai pra campanhas eleitorais, o que já deixa as pessoas possessas, porque muita gente acha que poderia ir pra serviços públicos, e aí ao invés de ajudar candidatos, que não tem condição de fazer campanha, pra que eles possam competir, e representar suas bases, então imagina um cara de uma comunidade, de uma favela, que assim todo mundo gosta dele lá, só que ele não tem condição de ampliar a campanha dele, de dar capilaridade na campanha dele, de competir, se ele tivesse esse recurso, e ele representa muita gente, mas não é isso que acontece, o dinheiro não vai pra esse cara, o dinheiro se concentra na mão dos amigos do rei, dos amigos do dono do partido, do presidente do partido, ou aqueles candidatos que ele acha que vai ajudar ele, e pior, o que vai pra esse candidato mais pobre, mais humilde, o dono do partido ainda dá um jeito de surrupiar, então o fundão eleitoral, podia ser uma ótima ferramenta, eu sei que você deve estar bravo, falando assim, Lucas, mas eu não quero dar dinheiro dos meus impostos, pra financiar a campanha, eu entendo, mas pra pluralidade da democracia, pra diversidade, e principalmente, pra ajudar quem não tem condição, a ter condição, por exemplo, se o fundão de 2020, tivesse sido dividido em igual, por todos os candidatos, cada um receberia 4 mil, mas teve candidato, que recebeu 4, 7 milhões, de fundão, só esse candidato, então o fundão seria uma ferramenta importante, pra ajudar esses candidatos, que não tem condição, a concorrer e representar as pessoas, que eles representam, e concorrer de verdade, competir, mas o que acontece, como muita coisa no Brasil, é, desvio de função, com, é, dando muito pra alguns, e quase nada pra outros, e principalmente, corrupção, que é gente roubando, dinheiro público, de forma, esperta, e aí, você entendeu, o que é o fundão, como é que ele funciona, e quais são, os benefícios, e os problemas dele, agora você vai poder, discutir na rua, se, sanciona, como sanciona, se aumenta, se não aumenta, se corta, o que que faz, até você pode sugerir, aqui embaixo, modelos, do que você acha, se você acha, que não deveria ter fundão, o que fazer, então, com os candidatos, mais pobres, com os candidatos, mais humildes, pra que eles possam, concorrer, nas eleições, de igual pra igual, eu agradeço, a sua presença, aqui, eu agradeço, que você tenha assistido, a esse vídeo, muito obrigado, não esquece, de deixar seu like, não esquece, de se inscrever, no canal, e principalmente, não esquece, de estar aqui, pra próxima semana, pra mais um vídeo, pra você aprender mais, sobre política, eleições, e marketing político, e tchau!